Fala aí galera, beleza? Bom, hoje eu recebi duas bikes da Tropics. Recebi uma de carbono e uma de alumínio. As duas são do modelo MIG, uma é o modelo Team Plus e a outra é o modelo MIG normal. As duas bikes são bikes 27,5, tá? Então vai ser uma novidade pra mim pedalar com uma bike 27,5. As bikes 27,5 ainda existem no mercado, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. E vai ser uma coisa diferente da gente pedalar, né? Eu e vocês pedalando junto comigo com a bike 27,5. Mas primeiro de tudo eu vou fazer o unboxing, não sei como que tá a configuração dela aqui dentro. A gente vai abrir aqui juntos e vocês vão ver junto comigo como que tá essa bike. Depois eu vou mostrar pedal, como que essa bike sai no pedal e tal, nos treinos. Então vamos aí. Fazer o unboxing primeiro aqui da caixa, depois a gente monta, faz a pré-montagem. Que depois quem faz os apertos finais é o lemão. Bora! Olha só, a bike vem muito bem embalada aqui. Deixa eu ver se consigo levantar pra vocês, ó. Então ela vem bem embaladinha aqui a bicicleta. Selim, vou tirar aqui as embalagens. Selim Power da San Marco, né? Essa aqui é uma marca bem famosa de selim. O canote de alumínio da própria Tropics, né? E então tá aqui, pelo menos o selim e o canote. Eu vou tirar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, nessa caixa aqui veio o rotor dianteiro, ele veio separado, o rotor da Magura, um rotor de 180, vou deixar ele aqui, colocar na roda. Veio também um manual aqui, manual de usuário da Tropics, dentro dessa caixa. Aqui veio o manual de usuário dos discos e do freio, que é a Magura, e também da suspensão, que também é Magura. Aqui veio os pedais plataforma, para quem quiser rodar com o pedal plataforma, e é isso. Agora eu vou montar o rotor aqui na roda, para poder levá-la para o Leimão. O legal da suspensão da Magura é que ela vem com essa chavinha aqui, para você poder soltar e apertar o eixo aqui. Então ela vem já com a chavinha. Música Então galera, essa aqui é a Tropics Mig Team Plus. Uma bike 27,5, toda em carbono, com 22 velocidades, estimando. Então ela tem duas coroas aqui, e tem 11 velocidades atrás. Vem equipada com freios Magura, suspensão Magura. Ela vem também com trava remota aqui na mão, para a suspensão da Magura. E é uma bike 27,5. Eu vou dar minha opinião sobre essa bicicleta mais para frente. Para mim vai ser uma grande novidade também pedalar por um bom tempo numa bike 27,5. E aí eu falo todas as minhas configurações para vocês. Música Beleza? Então esse aqui é o modelo Team Plus da Tropics. Vou deixar o link aqui embaixo da Tropics, para quem quiser saber mais sobre essa bicicleta e aonde encontrar, tem no site dos caras. Beleza pessoal da Tropics? Valeu pelo envio do equipamento e bora para os testes. Grande abraço galera, até a próxima. Música